Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturnos, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atendido. Este é o Salmo que, por graça e misericórdia de Deus, tem acompanhado a minha vida. Olá pessoal, meu nome é Rafaela Nathalie, tenho 23 anos. Sou casada, fui mãe aos 19 anos. Deus me abençoou com a filha e com o esposo maravilhoso. Aqui no meu canal, eu também vou falar como, além de mãe, eu me tornei empreendedora, no qual trabalho com moda evangélica. Esse vídeo na minha vida é um году, eu me tornei empreendedora. Aqui no meu canal, eu tenho um canal, eu tenho um canal de casa, Tchau, tchau.